Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Frontside Royal Primeiro, antes de começar essas dicas de Frontside Royal, tenho duas coisas para falar A primeira é que eu estou sem microfone, então me desculpa pelo áudio E a segunda é, por que fazer de novo essa dica de Frontside Royal porque já tem em outros canais? Porque não foi tão explicada e tem muita gente com essa dúvida E o Royal é importantíssimo você aprender, para quê? Porque ele te leva para outras manobras Quando você pega a base do Royal, você aprende outras manobras Então vamos começar aqui A coisa mais importante que você tem que aprender do Frontside Royal é a postura Os joelhos, se você não dobrar o joelho, o seu pé dobrar, olha como fica Agora, se você flexiona o joelho, dobra mais o pé Você tem que pôr uma coisa na sua cabeça desde já O que dobra o seu pé são os joelhos Põe isso, primeira etapa do Royal para você saber fazer ele O que dobra o seu pé são os joelhos, olha, ó Quanto mais flexionar o joelho, mais dobra o pé Então, depois de você entender a postura Que é importantíssimo você ter que entender uma coisa Entender não, você vai ter que começar a praticar Pular e encaixar E eu aconselho você não começar em corrimão Começar em quina Que é muito mais fácil por ter a plataforma em cima Para te salvar Então, você vai começar a pular E encaixar e dobrar o joelho E aí vem a segunda parte da postura Encaixando o peito Você vai começar a pular E encaixar, dobrar o joelho E peito para frente Ó Pular e flexionar o joelho e peito para frente Então, eu fiz aqui apenas três vezes Você tem que fazer isso inúmeras vezes Inúmeras mesmo E o que que acontece? Quando você começa a fazer isso Encaixar, dobrar o joelho E pôr o peito para frente Você já consegue chegar no caixote Já tem a noção do tempo e espaço para encaixar no caixote E você está com o Royal certinho E aí, como que esse vai ser mais detalhado? Você começa a tentar E fica de pé, mas dobra o joelho O que acontece? Esse pé acaba abrindo para frontside Olha Aí abre e volta Não tem importância seu pé abrir para frontside O mais importante é você sempre ficar Com o corpo todo para frente Por mais que abra para frontside Por quê? O pior tombo é o tombo para trás É o que você vem dobrado, encaixa e passa Esse, sem dúvidas nenhuma, é o pior tombo E você viu que eu me segurei no caixote? Então você tem que começar a se segurar Então vamos lá Você entendeu a postura Joelho flexionado e peito para frente E encaixou várias vezes Você entendeu Que o peito para frente nunca vai deixar Com que você tome o tombo para trás O peito putando para frente Se esse pé atrapalhar Se ele se atrapalhar o pé de Royal Ele vai virar frontside Não tem problema Você vai evoluindo isso Então agora você vai para uma etapa Importantíssima Que é encaixar e deslizar um pouco Então para você começar Mesmo que seja esdrúxulo de tom abaixado Tenta fazer o mais abaixado possível E com o corpo para cima do caixote Olha Travou Mas eu já fui com velocidade Vai indo mais Aí você vai pegando a levada Depois você vai entendendo O tanto de ficar abaixado Ou em pé Que você vai pegar Com a tua manobra Com o teu frontside Royal Mas o mais importante É nesse começo de costume Você já vai aqui Abaixado 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 Cara Pratique isso várias vezes Várias vezes mesmo A coisa mais importante É o corpo para frente Para você não tomar Aquele tombo para trás O frontside Royal é fácil Ele abre a tua mente Para muito mais manobras Então pratique ele Tenha ele em dia Então eu vou mandar um frontside Royal Aqui para vocês verem E lembrando uma coisa Para começo No começo do teu rolê Não é muito bom Você vir quente com ele E dar um frontside Royal Você viu o que aconteceu? Eu bati no caixote Eu mesmo que sou profissional Me atrapalhei Porque você está tão rente Que você tem que girar muito Para dar o seu frontside Royal Vem um pouco de diagonal Assim ó Olha Um pouco de diagonal Joga o giro E vai Entendeu? Então Agora eu vou mandar um frontside Royal Você vai ver que eu não vou vir rente Eu vou vir um pouco de diagonal Vamos ver? E é isso Esse foi o frontside Royal Junte todas essas dicas E acima de tudo A sua força de vontade E mande o seu primeiro frontside Royal Comece em caixote Para que se você errar Você se segure aqui E sente Eu vou estar fazendo mais para frente Dicas no corrimão Dessa manobra E esse vídeo não vai ter sentido algum Se você não praticar muito Então Pratique muito Vá para a pista Se divertir Que é nóis E não esqueça de usar o seu cupom De 5% Na GoRoller.com.br Temos toda a linha Razors Várias bases De muitas cores Você pode customizar O seu patins Da forma que quiser Inclusive O G11 Tem muitas peças Se você tem G10 G9 E quer Dar um up no seu patins GoRoller.com.br Estou deixando o Whatsapp Da GoRoller aqui Converse com a gente De patinador para patinador E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Domingo Às 10 da manhã O primeiro blade De uma sequência de 3 Que eu fiz com o Goiânio Na MiniRamp Até lá Transcrição e Legendas por Querida Criança